Agora, um caso muito específico também, das doutrinas políticas correntes ou contemporâneas na China. Eu vou utilizar um PowerPoint. Relevem várias imperfeições que têm, não é? Mas, dado o teor da matéria, alguns nomes mesmo, para termos presentes, vou então compartilhar, penso que isso não terá dificuldade, não é verdade? Eu vou fazer a chamada partilha da tela. Ora, o que falta agora é passar... Pergunto se estão a ver bem. Roberto, está-se a ver? Sim, sim. Certíssimo, temos aqui, como se pode ver, simplesmente é para apresentar a questão, a xideologia, portanto, uma doutrina de controle social. E na foto verão estes dois personagens, sendo que o que se apresenta à nossa direita é o atual presidente e secretário do Partido Comunista, presidente da China e secretário do Partido Comunista Chinês, Xi Lingping. Vamos passar por cima, naturalmente, qualquer doutrina e qualquer evento tem um contexto. Vamos passar por cima dos contextos históricos, como dizia Fernand Probel, ao contexto imediato, ao contexto conjuntural, ao grande contexto das linhas de fundo do tempo histórico. Naturalmente, quando falamos da China, falamos da República Popular da China, fundada em 1949 e dirigida, neste caso, até à sua morte por Mao Tse-Tung. Mais à frente, referiremos aqui a alguns aspectos. O segundo, vamos chamar-lhe presidente da China, embora, tecnicamente, na altura, estava-se apenas a falar do secretário-geral do Partido Comunista Chinês, é, como sabem, Deng Xiaoping. Vejam as datas entre os quais ele governou, com a mão de ferro da China, e, após o domínio Maoísta, não é, ele procedeu àquilo que, talvez, a forma mais simples seja chamar o esvaziamento ideológico, que tem muitas fórmulas, mas, basicamente, significa que a doutrina marxista, leninista e Maoísta, aliás, foi abandonada por ele, dando passos totalmente evidentes na direção da construção de um capitalismo de Estado e, mesmo, de criação de áreas de um capitalismo privado. Há uma frase, os chineses apreciam as fórmulas proverbiais, e há uma frase dele que diz tudo isto de uma forma muito simples. A frase da Xiaoping diz, não importa se um gato é preto ou branco, desde que há cerrados. Isto é, capitalismo de Estado ou capitalismo privado, o que é preciso é que faça que consiga o crescimento económico. Naturalmente, os dirigentes chineses herdaram a ideia dos planos, planos quinquenais, planos a dez anos, no caso, planos a dez anos. A média de permanência do poder, vamos ver, aliás, passou a ser uma década, dos presidentes que lhe seguiram, e tudo foi subordinado no tempo de Xiaoping a esta duplicação do produto interno bruto, apontar à enorme massa do povo chinês este crescimento como o objetivo social, o objetivo político, na verdade, quase que o objetivo único da China. Continuando a aplicar formas de controle e de repressão social e autoritários, como todos sabermos. Deng Xiaoping, em frente ao momento crítico, continua muito presente, digamos, o massacre e antecedido da revolta, ou pelo menos dos protestos de grandes massas, sobretudo estudantes, não é? A China tem uma grande tradição destas manifestações estudantis, há várias datas marcantes, quer quando a China era uma república, em 1911, e, enfim, e todos conhecem esta, está aqui apenas para lembrar que movimentos sucessivos, cartas, documentos de protesto, prémios Nobel que a China tem tido na área literária, enfim, todos eles têm sempre esta evocação de uma sacra da praça de Tiananmen, que já ocorreu, como bem, há mais de 30 anos, mas que continua presente como a reforma falhada, em 1989. Estava a cair o muro, estava a dissolver-se a Guerra Fria, poderia ter havido ou não, certamente que não poderia ter havido, não devia haver condições para isso, dada o controle autoritário brutal exercido, ainda em tempo de shopping. Isto significa, portanto, se viram antes, isto cai de certo modo quase no final do seu mandato, significa que alguma coisa vai ter que mudar para que a China possa alcançar a tal prosperidade. Segue-se o presidente Jiang Zemin, aliás, conhecido no povo chinês como cara de sapo, por razões assim bastante evidentes, não é? E, portanto, ele inicia esta política das privatizações em larga escala, que ao mesmo tempo trazem insatisfação, porque trazem insatisfação aos antigos funcionários, demitidos, e insatisfação também por causa das desigualdades sociais, uma vez que apenas se referiam a essas reformas do capitalismo privado a áreas gigantescas, naturalmente está, mas face à dimensão da China, áreas limitadas perante outras regiões rurais. O que significa que, mais ou menos ao mesmo tempo que surge esta nova presidência, o esvaziamento ideológico, com a falta de sentido que o marxismo e o heminismo deixou de ter para o próprio Partido Comunista Chinês, como é que se podia pregar a luta de classes e desenvolver como objetivo o crescimento económico e a propriedade privada? Não era possível. Então, emerge da própria sociedade civil chinesa um interesse em restabelecer o contacto com as doutrinas que fazem parte das tradições do país, com as várias formas de confucionismo, de taoísmo, as religiões conhecem um surto grande, e na China está presente o cristianismo, como está presente o budismo, como está presente o islão, enfim, o Tibete é um caso à parte, mas na verdade não está ocupado pela China, e ainda outros cultos sociais e espirituais, ao mesmo tempo, do qual vale a pena salientar o Falun Gong. Mais adiante, aqui voltarei-se a isso. Nesta rápida passagem, só para marcarmos os nomes, por isso é que eu usei o PowerPoint, porque a certa altura nomes mesmo reduzidos ao PININ, isto é, à transliteração ocidental. Estamos perante uma outra área cultural, e por isso, na presidência de Hu Jintao, nós vemos uma grande aceleração económica, portanto a China deixa de produzir só para si, e torna-se um grande país exportador já, estamos a falar de há 15 anos, de há 7 anos, durante este período, mas naturalmente isso trouxe disparidades, trouxe desigualdades, pelo que, a pouco e pouco, os dirigentes chineses tiveram que cooptar, cooptar, dentro do leque das doutrinas tradicionais chinesas, as que consideravam que se ajustavam ao controle autoritário da sociedade, mas ao mesmo tempo dariam como que uma legitimação cultural e tradicional. E é aí que entra o confucianismo com as características que já iremos ver. naturalmente, isto é acompanhado de formas de repressão, de perseguição, quando voltarmos a falar da Falun Gong, a Falun Gong começa em 1992, portanto, precisamente nesta altura, a partir do ano 2000 e pouco, começam as grandes perseguições, eu só insisto na Falun Gong, porque estamos a falar de China, e a Falun Gong chegou a ter qualquer coisa como 100 a 120 milhões de membros, não estamos a falar, portanto, são movimentos de massas, como, enfim, como quase tudo o que acontece na China de relevo. Segue-se, e a ele, enfim, como figura política, está presente no nosso cotidiano, está presente no nosso, Xi Jinping, eleito em 2013, e que, precisamente, em 2017, conseguiu eliminar da Constituição Chinesa a cláusula dos 10 anos, isto é, em princípio, ele pode ser presidente até à morte. Isto tem a ver com o culto da personalidade que ele trouxe, como tinha Mao Tse-Tung, mas, digamos que é balanceado esta orientação de Xi Jinping, é balanceado com estas duas faces. As políticas económicas são, vamos chamar de liberalizar, para facilitar, isto é, cada vez mais empresas privadas, por uma razão simples, até para poderem operar no mercado global, para se instalarem nos Estados Unidos, para serem cotadas na bolsa de Nova Iorque e outras grandes bolsas mundiais, o que significa que a China passou a fazer parte, há aqui uma data anterior importante, que é a sua entrada para a Organização Mundial do Comércio, que a China passou a fazer parte de um único sistema geofinanceiro, isto é, a moeda chinesa e a moeda americana estão interdependentes, agora não vou entrar em promar, porque não é esse o fio condutor, aqui, destas pequenas considerações, mas é preciso ter presente que o tal objetivo do crescimento económico, objetivo material, que continua a ser o foco e a prioridade do Partido Comunista Chinês, e, portanto, o Governo Autoritário da China, só podia ser consolidado esse objetivo, esse crescimento, se se integrasse com as ferramentas do mercado global, nomeadamente com as ferramentas financeiras, e, portanto, com o predomínio do dólar, o assunto que merece, como calculam, muitas outras considerações, mas convém não o esquecer desde já. Culto da personalidade, controle político, eu insisti muito nesta questão da entrada da China, digamos, no capitalismo global, vamos simplificar a questão, e Xi Jinping, tal como os dirigentes anteriores, também é conhecido pela chamada luta anticorrupção, mas a anticorrupção na China tem um sentido muito especial, a anticorrupção é uma forma de controle partidário, porque quem é que pode ser corrupto? Só se é corrupto com a autorização do Partido, e deixa de ser corrupto também com a autorização do Partido, aliás, usar o descargo que não são julgados em tribunais civis, são julgados em comitês especiais. E, portanto, a anticorrupção não tem o sentido que tem no Ocidente, a sociedade civil deve vigiar as práticas erradas, e falo com muita dificuldade, como todos sabemos, com muitas dificuldades, mais nos países que em outros, mas na China, anticorrupção, temos que usar as aspas, contra os grandes, os quadros do Partido, os tigres, e contra as moscas, os pequenos funcionários. Entrando um bocadinho nesta ideia da ideologia, o que estão a ver é simplesmente um painel dos, muitas vezes são considerados os mais importantes pensadores clássicos chineses, que haveria muitíssimo a dizer, mas o que nos interessa é perceber que eles entraram, voltaram a entrar dentro da leitura e dos interesses do público chinês. Por exemplo, em 2005, tenho aqui uma nota, tirei um livro sobre qualquer coisa como reabilitar Confúcio, foi um best-seller. Pronto, em best-seller, o que é que será um best-seller em Portugal? Há um livro que vende 30 mil exemplares, 50 mil, enfim, há casos muito raros, o código da A-Vinja, acho que vendeu mais de 100 mil. Mas na China o best-seller é outra coisa, este livro vendeu 10,5 milhões na primeira edição, é a China, não é? Estamos a falar de uma escala que nós não... realmente é gigantesca, não é? E este ponto é importante, porque, como eu disse há pouco, no tempo de Mao Tse-tong, tudo foi feito, desde a fundação da República Popular da China, para esquecer o passado. É uma amnésia intencional, e na chamada Revolução Cultural, isso atingiu o seu ápice, mais uma vez, com uma fórmula, os chineses gostam destas fórmulas curtas, a fórmula que é Critique, Lin, Critique, Confúcio. Em chinês será qualquer coisa como Pin Li, Pin Kuo. Aliás, em Macau, é engraçado, as pessoas que estiveram lá, lembram-se de ver estas frases escritas na parede. Bom, isto só um chinês é que pensaria, como é que se faz uma Revolução Cultural? Criticando o homem que está lá há 2.500 anos, Kung, Kung Fu Tseu, ou Confúcio. Portanto, isso acabou. A China reencontrou-se, ou a sociedade civil chinesa reencontrou-se com o seu passado. E os governantes autoritários da China utilizaram essa vaga social para manipular, isto é, como é que nós podemos recuperar esse passado, mantendo os objetivos do controle social. O que é que podemos fazer com estes autores? Com Lao Tseu não podiam fazer muita coisa. O espírito taoísta não é, pura e simplesmente, compatível com o pós-marxismo dos dirigentes chineses. Mas o espírito confucionista é. Até porque o confucionismo foi sempre a alavanca doutrinária dos sucessivos imperadores chineses, dadas a sua insistência, enfim, como vamos ver nas fórmulas, nas fórmulas de, digamos, de hierarquia, de disciplina, que interessam à xidiologia. Vem aqui uma afirmação do próprio Xi Jinping, que está abaixo, entre aspas, os membros do Partido Comunista Chinês serão sempre os fiéis herdeiros e defensores da excelente cultura tradicional da China, de Confúcio Sun Yat-sen, um fundador da República, todos estamos interessados em absorver os seus nutrientes. Estão? Sim, desde que sirva, ao mesmo tempo, os propósitos do governo autoritário. Não vou insistir, mas é, naturalmente, mais uma vez, estes propósitos do governo chinês, a terceira fase, isto é, depois do crescimento interno, a expansão exterior, conhecida pelo nome de nova rota da seda, na verdade não são só rotas terrestres, são rotas marítimas também, e, enfim, que abrangem os três continentes, por assim dizer, ou que abrangem o que se chamou velho continente, e a África quase, enfim, a maior parte da Tangeia está aqui, não quer dizer que depois não haja uma rota da seda financeira com os Estados Unidos, mas isto são as áreas em que, por várias, por, por dizer, enfim, quem pagar a conta da eletricidade da AEDP sabe isso, está a contribuir para a rota da seda chinesa, e qualquer coisa como 1500, ou 1600 grandes empresas europeias, têm maiorias de capitais chineses, e norte-americanas também. Ora, eu queria só chamar a atenção, muito rapidamente, para o movimento Falun Gong, como eu disse, cresceu, até deve ter mais de 100 milhões de pessoas, entretanto, dada a perseguição, uma perseguição bárbara, porque envolve a colocação destas pessoas, de muitos presos, em campos de concentração, naquela província que se chamava Manchuria, não é? E que, onde aliás agora está a haver um pequeno surto, através da pandemia, não é? Junto à Rússia. E outras barbaridades, como seja a extração dos órgãos, o tráfico de órgãos humanos, que, enfim, tristemente e tragicamente existe, era alimentado por prisioneiros, a quem extraíam o rim, enfim, coisas terríveis. O certo é que, por trás do Falun Gong, vejam o símbolo, só, pronto, só surpreendo quem não estudou estes assuntos, isto é, a roda, a roda da lei, a roda da vida, não é? Que, ao contrário da suástica nazi, tem uma orientação diferente, é como chamar a atenção para isso, não é? E que é um símbolo budista, enfim, milenar. E que foi recuperado por este movimento, chamada da roda da lei, que se inspira, sim, em parte do budismo, eu não vou mais uma vez muito a diria a dizer, mas tem muito a ver com o taoísmo, e, portanto, com um tipo de espiritualidade pacifista, aliás, por isso é que o Falun Gong nunca se organizou politicamente, não tem nada de político, mas foi perseguido, foi perseguido porque era um movimento de massas, e qualquer movimento de massas que estivesse a escapar ao controle do PCC, não era, pura e simplesmente, admitido. Esta xidiologia que utiliza o confucionismo, por exemplo, tem uma expressão muito evidente, no chamado Instituto Confúcio, vem aqui uma inauguração em Inglaterra, com um dos, vamos chamar-lhe, neste caso, é um bocadinho um idiota útil, é uma personalidade conhecida, que agora está em apuros, e, portanto, isto é apenas um exemplo do Reino Unido, mas, em todo o mundo, a China colocou estes institutos para fazerem, assim, promoverem a cultura, a língua, as artes, até os interesses dos negócios chineses. E esta é a informação corrente, não vale a pena insistir, é para isso mesmo que existe, isto é uma informação quase de Wikipédia, o ponto é evidente, que nome é que o Partido Comunista Chinês iria dar para ter o seu Instituto Camões, ou o seu Instituto Cervantes? Bom, foi o Instituto Confúcio, isto, disto, portanto, da utilização do nome e de uma doutrina querida da população chinesa para, enfim, para fins de controle social. E, neste sentido, a China, independentemente, ou melhor, para além destes vários braços operativos da promoção cultural, as peculiaridades da China são sempre muitas, vejam aqui alguns destes termos, não é verdade, isto é, quando os especialistas analisam o discurso de Xi Limping, ou simplesmente Xi, para simplificarmos, o conceito de Estado de Direito, veremos isso melhor, não é considerado válido. Do modo geral, todos os conceitos que nós gostamos de adotar de universalidade, a China não nos reconhece, em particular, o atual regime não nos reconhece essa universalidade. Quando falam de direitos humanos, por exemplo, falam de direitos humanos com características chinesas. Realmente, é uma singularidade que nos deve deixar logo a alerta, mas são esses os documentos oficiais da China, direitos humanos com características chinesas. quando o discurso oficial, lá está, esta diferença entre o Dead Xi e o Fat Xi, isto é, não é o direito que interessa mais, é virtude. Aqui nós íamos buscar um antigo conceito, tal como tudo isto é Confúcio, o antigo conceito de que a virtude é conseguida cumprindo os deveres sociais pela integração, pelo não rompimento da hierarquia, pelo que se chama a comunidade de destino comum. Aparecem aqui mais termos e de que, portanto, esta harmonia que a China, que a concepção confuciana tradicional explicita, apresenta-se aparentemente como universal, mas, na verdade, ela não é usada como uma ponta universal, é usada no sentido do excepcionalismo, se quisermos, chinês, tem as suas características muito diferentes, por exemplo, do excepcionalismo americano, e não é por acaso que essas duas grandes ou maiores potências estão num choque permanente, há muitos anos, do tipo económico, que, ao falar, não se agrave mais com esta nossa calamidade que atravessamos e o pós-calanidade. Naturalmente, que esta ideia da outra face da sisiologia, deste direito divino de governar, o mandato do céu, o termo é conhecido, mas que, hoje em dia, tem uma expressão tecnológica brutal, através da vigilância, através do controle, através das técnicas, por exemplo, de reconhecimento facial, ele podia ter insistido nisso, não é? Através da criação das chamadas carteiras de crédito social, cada cidadão chinês e chinesa tem uma, tem isso mesmo, tem uma carteira de pontos, como nós temos, sei lá, para a carta de condução, só que a carteira de pontos é de méritos e de méritos. se as câmaras de vigilância ou os drones vêm a pessoa atravessar a rua fora da passadeira, isso é registrado. O regime tem qualquer coisa como 80 mil funcionários no departamento 610, que é o departamento que trata destes assuntos da carteira social. estamos outra vez a falar à escala chinesa, estamos num grau maciço do controle social, do que vimos agora todos um exemplo e uma eficácia quando foi o fecho da cidade de Wuhan durante dois, três meses. Mas não é o fecho à ocidental, em que as pessoas vão cordatamente, enfim, para casa, não tão cordatamente nos Estados Unidos, como se está a ver. Não, não, as pessoas são trancadas em casa e ninguém vai buscar alimentos de museu. Os funcionários dos tais do Partido Comunista chinês têm cerca de 80 milhões de funcionários, mais uma vez, é tudo à chinesa, 80 milhões numa população de 1.400 milhões e tudo é voando, foi autenticamente encerrada durante dois meses e meio, agora foi aberta, se eu preciso é encerrada outra vez porque existem as técnicas de controle social totais. Por outro lado, um promenor nacional, o Instituto Confúcio, se pesquisarem isto na NET, verão que o jornal, em Portugal não foi muito falado, mas na NET foi falado muito nos Estados Unidos, por razões que se vê a seguir, chama-se da Braga Incident, Braga não ficou assim conhecida pelas melhores razões. resumindo, como estão a ler, houve uma exposição, há seis anos atrás, quase, em que havia umas publicações em que o Instituto Confúcio da Universidade de Braga, eu não sei se Coimbra também tem o Instituto Confúcio, penso que a Universidade de Coimbra também tem, mas o Instituto pôs uma publicação, pôs-o, algumas páginas que eram de Taiwan. Então apareceu esta senhora, a dirigente, ah, eu saltei, apareceu a dirigente, a diretora-geral, a Amban, a agência chinesa que é presidente do Instituto Confúcio, simplifiquemos, que mandou arrancar as páginas do livro, mandou arrancar, e depois a direcção do Instituto foi demitida, e a coisa ficou por aí. mas, é um pormenor, não é nada, mas vejam onde é que vai, digamos, esta intimidação da liberdade académica. Nos Estados Unidos, como vêm a seguir, isto já não vem agora, isto tem 5 anos, 6 anos, já houve muitas universidades americanas que fecharam os Institutos Confúcio, precisamente na sequência destas intimidações. Isto significa que esta presidente era da linha dura, total, há outros que são mais habilidosos, ou mais flexíveis, não quer dizer que este padrão seja único. Quer dizer que a xiviologia tem estas duas faces, pós-marxismo e confucionismo político, para manter o controle. Isto significa, portanto, que quando chegamos aos conceitos que para nós herdeiros de uma tradição e mais que herdeiros, uma tradição júdia ou greca ou latina, enfim, de uma ideia da universalidade, esses valores que nós apresentamos como universais não são como tal tratados na China, não é? São sempre, há uma demonização. Neste momento, a demonização principal é dos Estados Unidos e, ao contrário do que tem acontecido antes, os Estados Unidos também começaram e iniciaram a demonização da China com o presidente Trump. O que até aqui não acontecia, agora passou a acontecer. Portanto, ambos os lados demonizam e aí têm todos aqueles instrumentos, enfim, desde a teoria da conspiração às falácias lógicas até às, enfim, a gama de recursos para distorcer a razão, não é? Chopin Aurek escreveu um livro muito seldo, A Arte de Ter Sempre Razão, 38 falácias ou estratagemas para debater em público, portanto, todos esses abusos, enfim, precisamente, de um logo que nós consideramos universal, são feitos contra estas ideias dos valores comuns universais que, por sua vez, os movimentos dissidentes chineses, eu aqui uso este prémio Nobel por Yu Xiaobao, enfim, em inúmeros documentos que têm uma circulação, sobretudo dentro da China, alguns ecos chegam cá fora, mas depois, enquanto se mantiver aquele mar de crescimento económico e algumas compensações, digamos assim, na vida privada para o chineso médio, é natural que ele não se revolte, que ele não se colapse, quando começou a Covid-19, eu próprio fiz um estudo para, caso, para uma universidade americana, com três cenários, e o terceiro cenário que chamava-se Será Voan a central nuclear da Ucrânia, agora escapou-me o nome de repente, Chernobyl, Será Voan a Chernobyl da China? Eu pus como cenário e disse, não, não há muitas probabilidades, mas não é uma impossibilidade, vamos ver como é que vai acontecer. Voan a Chernobyl, Chernobyl também não, a União Soviética não caiu logo a seguir a Chernobyl, ainda passaram ali três anos, e aparentemente não aconteceu nada de muito mais grave à União Soviética, foi uma implusão, não houve invasão, não houve choque, portanto, não perder de vista que a história muitas vezes foi perigosa, o certo é que esta situação tem a ver com se houver, se o Voan for a Chernobyl da China, e só é possível se todos estes dissidentes, estes movimentos ganharem peso, o que neste momento não é nada para lá. Viram a perseguição da Falun Gong, eu me escuse de insistir nisso, bom, naturalmente que é por causa dessa, é porque o conceito de sociedade civil não faz sentido na China, o próprio Estado considera-se sociedade, o termo que viram atrás era o chamado Estado de Família, a expressão chinesa no fundo é isto, não há distinção entre Estado e sociedade civil e a presença maciça do Partido Comunista Chinês, está lá para assegurar isso mesmo. Os objetivos do povo são os objetivos do Estado, os objetivos do Estado são os objetivos do Partido e isto funciona de uma forma integrada, não temos esta distinção de sociedade civil e Estado, como por muitas razões temos, há muitos séculos, enfim, pelo menos desde o século XVII e a organização do sistema estatal e desde o desaparecimento do papel da Igreja como reguladora internacional, que esta frase faz sentido. Também não é preciso insistir, naturalmente direitos civis sabemos o que é isto, há sempre um ponto muito sensível na ideologia, ah, eu esqueci de dizer que estes pontos são retirados do chamado documento, documento 9 ou documento 09, é mais uma designação de 2004, um conjunto de documentos que o Partido Comunista, o Paulo Itoborou, a direcção do Partido Comunista apresentou num congresso do próprio Partido Comunista chinês, havia muitos documentos, este era o documento número 9 e ele intitula-se, eu devia ter visto, no fundo, intitula-se os debates proibidos, de que é que não devemos falar? e por isso é que eu, não devemos falar de valores universais, não devemos falar de sociedade civil, não devemos falar de direitos civis, não devemos falar de erros históricos, é outro debate, outra forma prívida. Bom, o problema da seletividade do ensino da história existe em todos os países, vejam como é Portugal se pôs agora à questão, como é que se ensina a expansão ou o colonialismo, o debate é um debate que não é específico da China. No caso da China, a insistência é o que eles chamam os tratados desiguais que infligiram sofrimento à China, quer dizer, as guerras do ópio, o ópio foi quase empurrado para cima dos chineses pelos britânicos, isso é um congo, como todos sabem, e outros tratados desiguais com os japoneses, com, enfim, com os norte-americanos, com os russos, e é perante esse drama que foi o enfraquecimento, que eu vou à queda do Império Chinês, aliás, que o Partido Comunista Chinês, apesar de ter os seus traumas pavorosos no século XX, o grande salto em frente, portanto, a tentativa de Mao Zedong de acelerar a industrialização por meios que hoje nós diríamos que são caricatos e que sobretudo trouxeram um sofrimento racista aos agricultores, à morte, quer por perseguição, quer por fome, por isso imprimido, dado que foi mal executado de uma forma bárbara, ou a própria revolução cultural entre as vítimas, aliás, uma das vítimas da revolução cultural é o pai do atual presidente, convém ter isso presente, vejam os documentários, há aqui um aspecto psicanalítico, quase, não é? O pai foi vítima de Mao Zedong e eram autosfuncionários do Partido Comunista, portanto, isso é sempre salientado nas biografias de Xi Jinping, então, como é que ele reagiu ao assassinato, ou à morte por ordem do Estado chinês do seu pai, não é? A questão é funda. E, portanto, estes erros históricos não são debatidos, não existem, são, mais uma vez, obra de uma amnésia e a sociedade chinesa ainda não está em condições de fazer o que a sociedade russa já fez, com o sol genito 5, fazer uma anamnésia, quer dizer, reverter outra vez à memória dos acontecimentos, enfim, para tentar curar as feridas. Outro assunto proibido, o capitalismo para os amigos, isto é, as publicações nos Estados Unidos, na Europa, estão cheias destas denúncias, dos ganhos, uma vez que há capitalismo de Estado, os gestores são do Estado e, portanto, têm os seus altíssimos rendimentos, legais, ilegais, isso agora não acumulam ambos, mas, não é o que disse, é um assunto tabu, se fosse falar, destruiria a credibilidade. Ele é tratado internamente, como eu disse, e há uma campanha anti-corrupção, a tal campanha contra os tiros e os ratos, os grandes e os pequenos, mas, ela é seletiva, ela é usada, no fundo, como uma purga, os capitalistas maus são os que são inimigos do poder, os capitalistas bons corrupção não são os que são amigos, portanto, não é usada com o sentido pleno de justiça, mas, mais uma vez, como uma forma de controle social. Bem, para dar discussão, naturalmente, o que é importante é perceber porque é que não, porque é que a xidiologia, de um modo geral, mas a liberdade de desprezão não é considerada um bem. Não, não é considerada um bem porque o indivíduo não tem que afirmar o seu valor pessoal. Antes do indivíduo, está a hierarquia social e ela é que deve ser defendida. Naturalmente, que a disseminação das tecnologias de informação, as redes sociais, está aqui o nome, de estarem no Instagram, o e-chat, também, é assim que ela é conhecida, no seu nome, o e-chat, no seu nome inglês, não é? O e-chat, no seu nome chinês, mas, enfim, é uma rede, lá está, não há, é preciso ter presente que não há Instagram na China, não há o Google, não há Facebook, não há Twitter, tudo isso está vedado aos, à sociedade chinesa por aquilo a que se costuma chamar, de uma forma que se percebe muito bem, da Great Wallfire, todos temos a noção dos computadores do que é o Firewall, desculpe, todos temos a noção do que é o Firewall, e, portanto, como há a grande muralha da China, há o da Great Firewall, portanto, as formas de bloqueio instaladas pelo, digitalmente, que, pura e simplesmente, impedem o acesso na China, e qualquer um pode fazer esta experiência, eu tenho um ou dois amigos em Pequim, ambos temos Facebook, mas, por Facebook, só podemos dizer disparatos, senão, eu poria em perigo o meu amigo chinês, não digo nada de especial, aliás, sequer outra comunicação, pois sim, há ali uns circuitos que se consegue comunicar digitalmente, mas não convém, ou seja, é tudo monitorizado, portanto, não há liberdade de expressão, e, finalmente, a independência dos tribunais também não tem sentido, muitas vezes, nós vemos, de uma forma perversa, até elogiar, há os chineses que condenam os corruptos, e, portanto, aquelas pessoas populistas já estão a ver, os corruptos já condenados na China, mortos até, executados, são condenados, mas isso não é um sinal de excelência da justiça, é apenas um sinal de que a perseguição montada pela xidiologia, por estes interesses, que põem, acima de tudo, a estabilidade, a ordem social, o respeito da hierarquia, neste caso, uma hierarquia, no topo da qual está o Partido Comunista Chinês, tudo isso é tão forte que, enfim, não se pode falar de independência dos tribunais, no sentido que nós lhe damos. E, no fundo, era isto o essencial que eu tinha para dizer, e, portanto, com este aspecto, eu terminava a minha apresentação. A CIDADE NO BRASIL